Agora, gente, nós vamos falando sobre o trânsito, viu? Porque mesmo com o alto número de acidentes, muitos motoristas, gente, continuam não respeitando as leis e furando o sinal. E ainda, gente, tem muito condutor aqui em Três Lagoas dirigindo sem habilitação. O dia a dia em ruas e avenidas de Três Lagoas não é nada fácil para os motoristas. O trânsito está cada vez mais perigoso. E os registros mostram que tem muitos condutores dirigindo sem preparo. Somente neste ano, pelo menos 25 motoristas foram flagrados nas fiscalizações de trânsito, conduzindo veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação. Alguns se envolveram em acidentes. Dados do setor de trânsito da Polícia Militar revelam que de oito acidentes registrados, pelo menos dois, em média, incluem um motorista que não tem CNH aqui em Três Lagoas. Quem circula com o veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação está sujeito a multa, retenção do veículo e perda de pontos no documento. Quem for pego dirigindo sem CNH vai pagar uma multa no valor de oitocentos e oitenta reais. Além disso, é considerada infração gravíssima, com cinco pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O veículo fica retido até que ocorra a apresentação de um condutor habilitado. O dado gera alerta no trânsito, que cada vez mais tem registrado imprudências e acidentes. Elijane Coelho é diretora de educação no DETRAN de Mato Grosso do Sul. Ela explica a importância de passar pelo processo de habilitação. O processo de habilitação vai verificar se essa pessoa atende aos requisitos psicológicos e físicos de saúde para conduzir com segurança e vai dar a essa pessoa essa capacitação através do curso teórico e do curso prático para que ela tenha conhecimento sobre legislação, normas de circulação, comportamento seguro no trânsito, que ela tenha habilidade para a condução desse veículo com segurança. Então a carteira de habilitação, ter autorização para conduzir o veículo, não é um direito que se aplica a todas as pessoas, e sim às pessoas que cumprem os requisitos e passam por esse processo. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, a principal infração registrada pelos agentes é excesso de velocidade. Depois, dirigir sob influência de álcool, droga e o avanço do sinal vermelho. No mês de janeiro de 2021, foram registrados 29 acidentes, sendo que 22 deles foram com vítimas. O chefe do Departamento Municipal de Trânsito destaca que o setor tem intensificado a fiscalização nas ruas e avenidas da cidade. E tem um número muito alto de pessoas que não são habilitadas para tal. Ou então com uma moto que está no nome de um terceiro e está andando, e como ela não tem uma certa responsabilidade, acaba conduzindo de forma livre e responsável, avançando o sinal vermelho. Então a nossa atuação é ser mais focada nesse público. São os motociclistas e as pessoas que não são habilitadas, para que não conduzam então os seus veículos.